Sou eu, quem é, sou eu, quem é, que ele cobre de beijos, satisfaz seus desejos e de muito. Parig, inicia no Brasil a era do jato puro, voando com o Caravelli, impulsionado por dois reatores Rolls-Royce de 10 mil quilos de empuxo, o jato em toda sua força, o jato puro, o Caravelli cruza o espaço a fantástica velocidade de 800 quilômetros horário. Caravelli, o mais avançado birretor da atualidade. Parig, a pioneira no Brasil também da era do jato.